Olá, Sargitarianos do meu coração, vim aqui humildemente pedir desculpas à nossa inscrita Mulher Virtuosa, gratidão Mulher Virtuosa, me alertou de que eu tinha esquecido de fazer o signo de vocês para carreiras e finanças. Peço humildemente desculpas por esse deslize, gravar 24 vídeos num dia não é tão simples e muitas vezes a gente acontece um deslize, então eu peço um milhão de vezes desculpas por essa falha. E agora eu vou trazer para vocês um vídeo sobre carreiras e finanças e vamos ter uma leitura bônus, tá certo? Como pedido de desculpas e agradecimento pela compreensão de todos vocês. Sargitário, vamos ver carreiras e finanças para Sargitário. Quais são as energias de carreiras e finanças, Sargitário? O que traz aí de mensagem universo? O carro, Vitória, movimento, oito de ouros, que coisa linda. Vamos ver aqui quais são as energias para carreiras e finanças, oito de ouros, nove de paus, oito de espadas. O carro mais uma vez, roda da fortuna, rei de ouros e o papa, que coisa linda, Sargitário. Vamos ver aqui quais são as energias. Conselho do universo para Sargitário. Sagitário, tem uma coisa para te contar. Se você está se sentindo preso aí, presa a alguma situação, saiba que é só coisas da sua cabeça. Pergunte-se por que você está se sentindo assim e experimente receber uma resposta do universo, tá certo? Por quê? Porque existe movimento essa semana e existe muita energia de conquistar aquilo que se deseja, tá certo? E estar se sentindo preso, tá certo? E estar se sentindo preso, presa a uma situação, faz parte do seu ego para te manter na sua zona de conforto. Portanto, pode haver aí algum tipo de crença limitante, literalmente, fazendo com que você permaneça preso, raptado, sem saber muito o que fazer a uma situação. Mas lembre-se, essa prisão, ela nada mais é do que uma prisão mental, tá certo? As espadas estão em volta de você, a espada representa a mente. Então, assim, você pode sair dessa situação de se sentir preso a hora que você se permitir receber do universo o porquê que você está travado nesse momento, o que está te impedindo de avançar na sua situação, tá certo? O que eu percebo aqui, Sagitário? Por que você está se sentindo assim? Para as pessoas que estão se sentindo preso nessa questão, existe muito provavelmente aí algum tipo de crença que faz com que você pense que você precisa se esforçar muito para conseguir alcançar o que você deseja, tá certo? E esse tipo de crença, o que ela traz, né? Nas circunstâncias da nossa vida. Ela faz com que a gente se sinta exausto, cansado, por quê? Porque a gente sente o peso do esforço. Vou repetir, a gente sente o peso do esforço todo que a gente coloca numa determinada situação para que ela avance. E ao mesmo tempo, nós temos uma perspectiva não tão otimista com relação à coisa e acaba que a gente sente que a coisa não funciona, não flui, não anda e a gente se sente preso. Por que a gente não consegue alcançar o que a gente deseja, tá certo? E isso pode ser uma questão de acreditar que você precisa fazer um esforço demasiado para alcançar o que você deseja. Como que faz para mudar uma situação assim, Luciana? Comece a perguntar para si qual é o tipo de crença que você traz que faça com que você sinta isso. Se for esse tipo de crença, perceba que você pode colocar o seu esforço com prazer, o seu esforço com determinação e com amor para que você alcance o que você deseja. E aí a coisa passa a ficar menos pesada, passa a ficar mais leve para que você alcance o que você deseja. Tá certo? Então existe aí algum tipo de crença que faça com que você se sinta aprisionado num ciclo onde você tenta, 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 coloca um esforço demasiado e a coisa não flui como você gostaria. Porém, as energias estão contrárias à sua crença, tá? A coisa está em movimento, a coisa está fluindo para o que você gostaria e basta que você se liberte dessa perspectiva de ver as coisas para que você alcance a vitória do que você deseja, tá certo? Desvende. Desvende. Permita com que o seu espírito te mostre qual é a crença que a sua mente está criando aí que faz com que você tente se manter no controle da situação, né? Apenas abra mão e permita-se fluir no fluxo universal para que você consiga alcançar o que você deseja porque o que é seu vem até você. Portanto, faça esse auto-reconhecimento e deixe ir. Deixe ir essa questão do controle. Pare de olhar as circunstâncias com os seus olhos físicos e comece a perceber as energias à sua volta para que você consiga desvendar aí o que te bloqueia. O que te faz sentir dessa maneira, tá certo? Que bonita essa mensagem. Uau, Ságe. Então vamos lá, né? Carreiras e finanças. É uma semana. É uma semana, apesar de a gente já estar na quarta-feira, mas tudo bem. É uma semana de muito empenho, né? De colocar em prática tudo aquilo que você deseja, tá certo? Se você vem se sentindo cansado, né? Cansada. Quase desistindo aí de algum tipo de projeto. Não desista. Saiba que isso faz parte do seu cansaço mental. Aprenda a descansar, tá certo? Para que você limpe essas energias e volte com força total. Por quê? Porque lá para quinta, sexta-feira, amanhã, vem aí uma transformação. Uma grande mudança, fazendo com que você alcance o que você deseja. Tá certo? Trazendo para você a forma de como que você vai solucionar isso aí que você está querendo botar em prática. Que você está querendo fazer acontecer. Tá certo? Então, e pode ser que haja alguém, né? Disposto a te ajudar aí. Alguém mais velho, alguém mais experiente. Que pode estar disposto a te ajudar, né? Portanto, liberte-se do peso. Descanse um pouquinho. E coloque empenho, determinação e amor no que você quer. Para você alcançar o que você deseja. Porque a semana está com a energia de movimento muito grande. Está com a energia de mudança muito grande. Para que você alcance aí as coisas que você deseja. A roda da fortuna, tá? Não é a roda da pobreza. Então, vamos girar essa roda. Quer dizer, o universo gira essa roda para você. E traz aí essa transformação. A quebra desse padrão. Para que você avance na situação que você deseja, tá certo? Para quem está desempregado, desempregada. Se a coisa está difícil para você. Se você está cansado, cansada de tentar, tentar e não conseguir nada. Lembre-se de descansar a sua mente. E perguntar ao seu espírito, ao universo, né? O que é que te faz estar tão pessimista nesse momento, tá certo? Porque as oportunidades existem, tá certo? O movimento, a energia de movimento está na sua vida. Então, muitas vezes, a gente fica pessimista e se coloca numa energia estagnada, tá certo? Saindo do fluxo do universo, que é um fluxo de movimento. E fazendo com que a gente fique estagnado, né? Por conta dos pensamentos que a gente carrega, que a gente alimenta. Então, é importante que você saia desse fluxo de pensamento. Dê uma descansada, tá certo? Aprenda a descansar e não a desistir. Por quê? Porque você precisa trabalhar com esforço, com determinação. No otimismo, pra que as coisas funcionem pra você. Por quê? Porque lá pra hoje, quarta, quinta-feira, vem uma grande transformação trazendo movimento. Trazendo uma oportunidade de um compromisso aí, pra que você arrume alguma coisa, né? Pra que você se recoloque aí na sua área, tá certo? Pra maioria dos casos, pode ser que venha uma notícia, né? A respeito de um trabalho, onde você pode se colocar. Então, aproveite o carnaval pra dar uma descansada na sua mente, tá certo? Pra sair dessa energia, deixar pra trás, tá certo? Trazer uma conexão maior consigo, deixando pra trás essa questão aqui que te aprisiona, tá certo? Porque muito provavelmente, você está apegado aí às circunstâncias à volta. Se as circunstâncias à sua volta não estão boas, amplie a sua volta. Vá mais longe, tá? Busque lugares onde você ainda não buscou, pra que você alcance aí as coisas que você deseja. Desvende essa questão, tá certo? Pare de olhar apenas no seu mundo. Amplie, veja o que tem mais além, tá certo? Pra que você consiga trazer novas possibilidades. Pra que você consiga perceber as novas possibilidades, tá certo? Muitas vezes a coisa está um pouquinho além do seu mundo, do seu círculo de amizade. E você não está percebendo, tá certo? Pra quem está trabalhando, é uma semana de muito movimento. É uma semana que pode se fazer cansativa por conta de muito trabalho, de muito empenho aí, tá certo? Mas é o que eu falei, aquela questão da crença limitante. Existe alguma crença aí que te impede de se colocar no movimento da vida. Então, permita-se ver essa questão, porque é uma semana pra você se libertar dessa questão, entende? Pra você alcançar a prosperidade que você deseja. Então, seja lá qual for a sua área de trabalho, perceba que as coisas à sua volta estão sim em movimento. O seu ponto de vista, muitas vezes negativo, a respeito da situação, por conta do seu cansaço, por acreditar que você precisa colocar esforço, quase que uma escravidão, quase que uma coisa obrigatória, faz com que você sinta esse cansaço e se coloque nessa energia, entende? Quebre essa questão, se permita, permita que o universo traga a resposta pra você, pra que você deixe pra trás essa questão e saia desse fluxo, né? De se sentir, ai, cansado, nossa, eu faço, faço, faço e as coisas custam acontecer. Por quê? Porque quando você começa a olhar com amor praquilo que você faz, esse cansaço desaparece, você começa a receber do universo todas as ideias, todas as soluções para qualquer desafio que você venha a passar. E ai, o seu esforço começa a ser sem dor, sem peso, entende? E, mais pro fim da semana, você tende a mudar essa questão. Então, fique muito alerta, tá certo? Pra que você permita, né? Porque quando a gente fala assim, está havendo uma energia aqui pra quebra desse padrão, é o que você tem que fazer, ou permita o universo perceber. E ai, ficar atento aos sinais, porque o universo te manda, através de sinais, as questões que você precisa clarear. Porque uma vez que você traz o inconsciente e torna consciente, você já começa a desbloquear, tá certo? Então, se permita, se permita desvendar o que te aprisiona de fato, porque é você mesmo, tá certo? Para algumas pessoas, vai haver troca de trabalho, tá certo? Então, você vem passando ai alguma questão no seu local de trabalho, onde você vem se sentindo já cansado. da situação, vai existir ai alguma transferência ou algum tipo de outra oportunidade pra você mesmo. Então, fique atento, fique atenta, tá certo? Mas também, se liberte dessa energia. Essa é a energia mais forte da semana, pra que você se liberte, tá certo? Sagitarianos do meu coração, mais uma vez, peço desculpas. Espero que essa mensagem tenha ressoado com vocês ai. Permita que o universo faça essa transformação tão essencial ai, pra que vocês avancem no quesito, no quesito de carreiras e finanças, tá certo? Vamos ver aqui, uma leitura bônus pra vocês, tá certo? Vou puxar mais algumas cartas, pra gente ver se tem mais alguma coisa que o universo queira nos contar pra essa semana. Uau, uau, que bonito isso aqui. A torre, a casa de Deus, seis de copas, transformação à lua, as de ouros, quatro de parros, dois de ouros, dez de ouros. Uau, tá voando tudo aqui, gente. Calma, muita calma nesta hora. Volta aqui, menina. Que bonito, vamos lá ver isso, vamos lá ver isso. Existe aqui uma energia, tá, Sagitário? Também, de alguma questão que precisa ruir, né? Além daquela que nós falamos na leitura passada, vem aí uma grande energia de transformação, tá certo? Tempos de mudança. Aceite o seu tempo de mudança. Por quê? Porque o que esse tempo de mudança vem trazer? Pra muitas pessoas, existe aí uma sensação de eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia, né? Aquele tempo que era bom e tal. E vem fazendo com que, muito provavelmente, você fique naquela energia, né? E não que essa leitura esteja relacionada com a de trás, mas provavelmente está para algumas pessoas. E essa energia vem quebrar em você, tá certo? A ilusão a respeito do seu passado e do seu presente. Porque se o seu passado era bom e agora não está, o que você pode fazer no presente pra mudar o seu futuro, tá certo? Vamos deixar o passado pra trás, agradeça tudo aquilo que aconteceu, tá certo? E quebre essas ilusões de ficar nostálgico, de ficar achando que você era feliz e não sabia. Você era feliz e não sabia, agora você já sabe que era feliz e pode voltar a ser feliz. Portanto, corte essa ligação com o seu passado pra que você plante sementes com bases sólidas, entende? Pra que você consiga colher no seu futuro as coisas que lhe pertencem. Por quê? Porque existe uma grande energia de grande início aí pra vocês, tá certo? E se vocês se colocam nessa energia, muitas vezes vocês ficam aprisionados. Essa leitura tem muito a ver com a que a gente acabou de falar. Você fica, muitas vezes, aprisionado ao passado, né? E é isso que faz a estagnação acontecer na sua vida. Faz com que as coisas não fluam, tá certo? E qual que é a previsão? Qual que é a previsão? É um início, né? De uma nova fase, trazendo muito mais estabilidade. Muito mais equilíbrio. E estabilidade no sentido financeiro, tá certo? Pra que você alcance a sua estabilidade no sentido financeiro. Você precisa se sentir estável consigo mesmo. Você precisa saber que você é competente pra realizar tudo o que você deseja. E não ficar nessa energia de, ah, eu era bom e agora não sou mais. Eu era feliz, agora não sou mais. Você é assim. Então, se liberte dessa energia, corte toda e qualquer ligação com o seu passado. Traga os aprendizados e plante sementes pra que você possa colher toda essa energia de prosperidade que vem até você. Porque sim, porque vem, tá certo? Encontre o seu equilíbrio, né? Faça, permita que o universo traga pra você essas mudanças que você tanto deseja. Tá certo? Porque quando a gente deseja mudanças na nossa vida, quando a gente deseja alcançar coisas maiores na vida e a gente ainda não está pronto, o universo nos coloca numa... Numa...